Agora nós iremos trabalhar com dois passos básicos da dança do peito. Então a gente vai mesclar os dois, tudo bem? A gente vai pegar o básico egípcio que a gente já aprendeu e misturar também com batida de quadril. Então eu quero três básicos. Um, dois, três, batida de quadril. E aí o outro? Um, dois, três, batida de quadril. Combinado? Então se você não lembra direitinho como que é a batida de quadril, como é o básico egípcio, eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês poderem acessar e dar uma olhadinha. Combinado? Vamos lá então? Respira, perna direita, prepara. Perna esquerda, nossa perna de base. Relaxe o seu joelho, braço aberto em segunda. Acento, básico, básico, básico. Uma batida lateral com transferência de peso. Toque, trocou. Um, dois, três, bate, pum. De novo. Um, dois, três, bate, pum. Básico, simples, simples, simples. Batida de quadril. Transferir o peso. Um, dois, três, bate, transfere. Um, dois, três, bate, transfere. Um, dois, três, bate. Última vez. Um, dois, três, bate. Então agora eu vou fazer isso de costas. E a gente vai tentar pensar no braço também, certo? Vamos aumentar o som. Respira. Direita, mãozinha. Sete, oito. E um, dois, três, transfere. E um, dois, três, transfere. E desce, 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 batida. E desce, 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 batida. A mão olha para a unha. Um, dois, três, pum. Um, trocou a mão. Um, dois, três, pum. Trocou. Um, dois, três, pum. Trocou. Um, dois, três, pum. Respira. Tranquilo? Então a gente fez uma misturinha com dois. Passo básico da dança do ventre. Batida de quadril. Simples. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.